Queremos levantar, queremos levantar, queremos levantar, queremos levantar Já tô por aqui, das suas palavras Que falam, falam, falam e não dizem nada É sempre assim, a mesma piada Flores e mentiras ensaiadas Quer de novo um beijo e te alucina Quer, então me dá a prova Faz o que eu quiser, agora se vira Pego caderninho aí, minha nota Quero a lua entulhada no papel de seda rosa E as estrelas penduradas no meu quarto agora Quero aqui no meu final, a prova está inteira Quero mais, quero ver a minha bandeira Se vira Se vira Se vira Se vira Se vira Faz o que eu quiser agora se virar Pega o caderninho aí e anota Cheira a lua embrulhada no papel de seda roda De trevas fechuradas no meu quarto agora Quero aqui o meu final na bolsa inteira Quero o mar inteiro dentro da minha cegueira Se virar Quero a lua embrulhada no papel de seda roda De trevas fechuradas no meu quarto agora Quero aqui o meu final na bolsa inteira Quero o mar inteiro dentro da minha cegueira Se virar 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 A CIDADE NO BRASIL